Cementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione Mensagem de Fé e Esperança, 6 de Outubro Saudação Trinitária Você pode imaginar Jesus bravo? Eu tenho dificuldade, mas juro que eu consigo entender Ai de Ti Betsaida, ai de Ti Corazim Por que vocês não se convertem? Por que vocês não mudam o coração? Tantas maravilhas, tantas coisas boas O que está esperando? Basta de desculpas para não descruzar os braços Ai de Ti Cidade, ai de Ti Comunidade Que não se converte Convertamo-nos, convertamo-nos Grande Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus nosso Pai De Jesus Cristo, Deus bendito nosso Senhor Do Divino Espírito Santo estejam convosco Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a Vossa, Senhor Naquele tempo, disse Jesus Ai de Ti Corazim Ai de Ti Betsaida Por que se em Tirecidônia Tivesse sido realizado os milagres Que foram feitos em vosso meio Há muito tempo teriam feito penitência Vestido-se de cilícios E sentando-se sobre as cinzas Palavra da Salvação Glória a Vossa, Senhor Jesus tinha uma vida muito ativa Muito dinâmica Junto às comunidades Junto às cidades Junto aos vários povos Ele estava lá Sempre pregando o Evangelho Fazia milagre Ajudava as pessoas Ensinava Fazia coisas tão bonitas Tão bonitas E aquele povo não se convertia Mas não é possível Disse Jesus Se em Ti Lá Se lá em Sodoma Em Gomorra Tivessem sido feitos milagres Ensinamentos Testemunhos Eu acho que eles teriam se convertido Certamente teriam se convertido E aqui Que eu estou pregando Ensinando Dando testemunho Fazendo milagres E vocês não se convertem Quem mais recebeu Mais vai ser exigido Portanto No dia do julgamento Isso vale para a gente A gente recebe tanta coisa Temos uma vida saudável Temos catequismo Temos a igreja Temos a família Temos tanta coisa E a gente E a gente não se converte E às vezes Às vezes Se comporta pior Do que os pagãos Ai de Ti Ai de mim Ai de nós Convertamos-nos Convertamos-nos E que Deus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Nas promessas de Cristo Oremos Infundir Senhor Em nossos corações A Vossa graça Nós os pedimos Afim de que Conhecendo pela Embaixada do Anjo A encarnação de Jesus Cristo Vosso Filho Possamos Por sua paixão e morte Chegar à glória da ressurreição Por Cristo Senhor nosso Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Nós livramos do mal Amém Pensamentos Espirituais De São Luís Orione No meio das multidões Conservemos no coração O celeste silêncio Que nenhum barulho Do mundo pode romper Mesmo em meio às agitações Do mundo Conservemos sempre O silêncio interior Peçamos a benção de Deus Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre que seja louvado Ave Maria E avante Amém 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 Obrigado.